Quem é que vai produzir esse bagulho aí? É o DJ NB, né? Fiquei sabendo que ele tá aterrorizando tudo aqui em BH Quero ver o estralar então, hein? Avança, 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 avança Vai maldita loucona de bala Perdendo a buceta na onda do lança Avança, avança, avança Vai maldita loucona de bala Perdendo a buceta na onda do lança Ó que da hora, maravilha, que legal Que maneiro, jeitinho, o cara desce, o cara perde Bota a palma da mão do chão Me pina, bota a palma da mão no chão Me pina, pô, meu bonde, desce Bota a palma da mão no chão Me pina, ah, ah, ah Aquecimento, tá? Aquecimento, tá? Aquecimento, bota as duas mãos no chão Ele vira um bondão E eu tô catucadão, catucadão Ele vira um bondão Ele vira um bondão E eu tô catucadão, catuca Naquele pique embrasado E elas gostam de perigo E eu capo essa nazinta Ela só quer os envolvidos Ô piranha, cê que quer fuder Reganha essa bunda e forte comigo Vai com a buceta, com a buceta, com a buceta no palco de bandido Vai, vai no Upa Upa